Hoje eu vivo sofrendo, chorando sem paz Tô quase ficando louco, por te amar demais Vivo chorando, calado, sozinho com a solidão Sofre calado em meu peito, meu coração Sofre calado em meu peito, meu coração Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer, se um dia eu te perder Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Você bem sabe, quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer, se um dia eu te perder Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho E pra nunca mais sofrer E pra nunca mais sofrer E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus, quem te pôs no meu caminho